Olá pessoal, como vocês estão? Não sei. Eu espero que bem. No vídeo de hoje, irei indicar para vocês 6 canais oficiais aqui no YouTube que disponibilizam filmes gratuitamente, com resolução em até 1080p e uma excelente qualidade de áudio. Então, bora lá. O primeiro da lista é Swain Filmes, criado em 2017. Na data de criação desse vídeo, ele conta com mais de 600 mil inscritos e 122 vídeos. Lembrando que a quantidade de vídeo disponível no canal não representa a quantidade de filmes, pois por lá você encontra muitos trailers também. Com resolução média em 1080p, é uma excelente opção para você assistir aquele filminho no final do sábado à noite. O próximo da lista é o Adrenalina Freezone, criado em 2017. Na data de criação desse vídeo, ele conta com mais de 400 mil inscritos e 115 vídeos. Lembrando que a quantidade de vídeos não representa a quantidade de filmes completos disponível no canal, pois por lá também você encontra bastante trailers. Com resolução média em 1080p, é uma excelente opção para você ver aquele filminho na tarde de domingo. Não interessa para você, palhaço. O Meet Português foi criado em 2020. Atualmente conta com mais de 200 mil inscritos e mais de 72 filmes em seu catálogo. É uma excelente opção de filmes se você não quer gastar com streams, com resolução média em 1080p. Super recomendo esse aí. O vovô dessa lista é o Netmovers, criado em 2013. Atualmente o canal oficial no YouTube conta com mais de 4 milhões de inscritos e com mais de mil vídeos. Isso mesmo, mil vídeos. Porra, tudo isso? E merda. Com resolução média em 1080p, é uma excelente opção para você. Um outro canal super procurado aqui no YouTuber é o Alta Tensão. Criado em 2020, atualmente o canal conta com mais de 1 milhão de inscritos e quase 300 filmes disponíveis. Com resolução média em 1080p, também é uma excelente opção. Que demais! O Filme Plus foi criado em 2020. Com mais de 1 milhão de inscritos em seu canal oficial, o canal também conta com mais de 300 vídeos. Lembrando que a quantidade de vídeos não representa a quantidade de filmes completos, já que o canal é forte em marketing. Com resolução média em 1080p, talvez seja uma opção para você, já que marketing é o forte do canal. Como assim? Não entendi. Então é isso aí, pessoal. O vídeo foi esse. Valeu, tchau, benção e fui!